Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu trouxe o meu top 5 bolsas favoritas. Pra quem não sabe, mas eu sempre mostro no Instagram e também tem o vídeo aqui da minha coleção de bolsas. Eu sou apaixonada por bolsas. Se eu pudesse, eu teria, sei lá, umas 500 bolsas no mínimo. Então eu vi um vídeo de top 5 lá no canal da Vi Rocha, eu acho que todo mundo deve conhecer ela, que ela é minha inspiração nesse mundo de blogueiras, eu acho ela maravilhosa. E eu adorei o vídeo dela e decidi trazer pra vocês também. A diferença do meu vídeo pro dela é que eu não tenho o link das bolsas, gente, não tem como... Eu já vou explicar pra vocês o porquê, mas enfim, vou mostrar as minhas bolsas favoritas. A número 1 de todas, que é a minha favoritíssima dessa vida, todas as que eu vou mostrar pra vocês foram presentes, então assim, né? Por isso mesmo é que eu não vou ter link. Eu ganhei essa daqui da minha amiga. Eu sei que não tem link dessa, porque ela trabalha numa loja... Trabalhava em uma loja, numa cidade vizinha aqui, então não tinha online, enfim. Ela me presenteou com essa bolsa aqui. Gente, se vocês irem lá no meu Instagram, todas as fotos do look no dia a dia dos stores, eu vou estar sempre com essa bolsa. Ela é maravilhosa, ela é pretinha, redondinha, ela tem um espacinho bem bom. Agora eu troquei de carteira, não vai caber a carteira aqui, mas enfim, a gente leva só os documentos. Ela é muito maravilhosa e eu sou apaixonada por essa bolsa, amiga. Muito obrigada porque ela é a minha bolsa favorita da vida. Essa é a número 1 de todas, sabe? A número 2, que pode ser que talvez vocês encontrem ainda, não tenho certeza, é essa bolsa branca aqui. Todo mundo elogia quando eu tô com ela. Ela é muito linda. Eu ganhei do Xande, uma vez de Amigo Secreto no Natal. E eu sei que ele comprou na Studio Z, então assim, pode ser que ainda tenha em algum Studio Z nesse país inteiro na internet. Mas eu nunca mais achei, eu sempre vou lá e nunca mais vi. Essa bolsa é muito maravilhosa, gente, olha isso. E ela é muito grande, tá? Dentro ela cabe, tipo, muita coisa, olha só. Ela abre bastante, é tipo uma malinha mesmo. Essas duas aqui eu nunca vou me desfazer na minha vida, porque elas são a minha paixão, assim. Minhas fofinhas. A minha terceira bolsa foi o presente de uma seguidora, que ela mora no México. Ela e a mãe dela me seguem. E elas me presentearam com essa bolsa, então assim, eu fiquei muito feliz com o carinho. Principalmente com a maravilha que é, que foi essa bolsa aqui. Gente, todo mundo elogia. Eu só não uso muito ela por conta desse monte de rosa, e às vezes eu tô com a roupa muito carregada e fico com medo. Mas agora no inverno ela vai ser bem mais usada, gente. Essa bolsa é maravilhosa, olha isso. Isso daqui é tudo um trabalhado, acho que ela é feita à mão, provavelmente. Aí ela abre assim. Tem bastante espaço também, ó. A minha carteira anterior era gordinha e não cabia nela. Daí, tipo assim, agora a minha nova, ela é compridinha e fininha, vai caber nela e não vai caber na outra, né? Mas enfim. Ela é muito maravilhosa. Ela pode usar ou como bolsa ou até como clutch. Dá pra botar a alcinha por dentro ou tirar a alcinha, né? E usar ela como clutch. Lá direto do México. Tenho muito carinho quando as minhas seguidoras me presenteiam. Eu fico muito feliz. Minha quarta bolsa favorita também foi presente. Esse aqui foi da minha irmã de Natal do ano passado. Eu não sei se eu já mostrei ela em vídeo pra vocês, mas eu acho essa bolsa muito linda, gente. Ela é tipo uma malinha. E eu não entendo muito de marca, mas uma amiga minha disse que ela é cópia de uma marca. Não sei se é Chanel. Enfim, não entendo porque eu só compro as coisas baratas. E a minha irmã comprou essa daqui, provavelmente, é uma réplica, mas a gente não sabia. Ela tem o fundo estruturado, estão vendo? Ela é bem durinha. Aqui dentro, ela tem, olha só, no primeiro bolso, ela tem essa divisão. O que eu achei... Nossa, quando eu trabalhava, gente, era muito útil. Porque eu botava os cremes, eu levo na bolsa, né, creme. Enxaguante, bucal, gelzinho. Álcool em gel, quer dizer. Eu levava tudo separadinho aqui. Ela é muito boa por isso. Aí fecha aqui. E aqui tem o outro lado. Aqui tem o récord. E ela é bem espaçosa, tá vendo? E ela é bem estruturada. Eu acho que bolsas estruturadas são ótimas. Ela dá pra usar tanto com essa lousa quanto ser bolsinha de mão. Todas as minhas aí, com exceção da pretinha, eu acho que deu pra fazer assim. E eu achei ela muito maravilhosa. Fora que a cor é maravilhosa, né, gente? Marrom com begezinho super em alto. E por último, que não é bolsa. Gente, eu olho muito pra lá porque eu quero ver se tá focando. É essa mochila que tem sido a minha companheira de trabalho. Que quando eu vou pros meus trabalhos de blog, enfim, eu tenho que levar sapato, tenho que levar as coisas pra tirar as fotos bonitinho. Eu levo nessa mochila. Ela é de couro. Gente, essa mochila é muito espaçosa. Muito. E vou explicar pra vocês o rolo. Olha só por dentro. Ela tem vários, vários espaços, várias divisões. É tipo, muito... Dá pra esconder dinheiro. Dá pra esconder dinheiro facinho aqui dentro. Ela tem muita divisão. Tem esse bolso principal, esse outro bolso aqui. Que ele é bem... vai até no final também. Tem esse aqui que ele é médio. E tem esse da frente. Fora o de trás. E fora todos os outros que tem dentro. Então essa mochila é muito, muito versátil. O que acontece? Eu queria uma mochila igual a essa, só que eu só tinha tipo 60 reais pra comprar e não achei nada, obviamente, nesse estilo, nesse modelo, nessa qualidade por 60 reais. Aí então fui numa loja. Encontrei uma de 60 reais, bem menor. Só que ela era toda bonitinha, assim, brilhosinha e tal. Eu mandei foto pra minha irmã. E disse que... Se ela achava bonita. E ela falou assim, traz essa pra mim que eu te dou a minha de couro. Óbvio que eu aceitei, né? Levei e essa daqui... É claro que a outra era muito lindinha. Mas pro meu trabalho, pra tudo que eu preciso, essa daqui, com certeza, é uma mão na roda. Fora que quando eu vou pra academia, eu boto tudo aqui dentro. Boto a minha roupa de academia. Boto tênis. Enfim, cabe tudo. Cabe o mundo nessa mochila. Então ela tem sido muito útil pra mim. Então, gente. As bolsas... O meu top 5 de bolsas são esses. Eu sou apaixonada por todas. Mas essas são as minhas favoritas. E eu fico muito, muitíssimo feliz quando alguém me presenteia com bolsa. Porque eu sou apaixonada. Como eu já deixei claro 50 vezes nesse vídeo. Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam mais de vídeo assim, de moda, de bolsa, de coisas assim. Comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês vão querer que eu traga. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijão. E tchau, tchau.